Boa tarde Camboriú, que está de aniversário hoje, vamos ao vivo até lá, repórter Isabela Dota tem programação das festividades de 138 anos em frente à Prefeitura, Isa, boa tarde pra você. Boa tarde pra você, Caleb, pra todos que acompanham o Balanço Geral, é isso mesmo, hoje é aniversário de Camboriú, 138 anos de história, e eu ia começar aqui falando que eles foram presenteados aí com um dia ensolarado, porque o dia realmente começou com um sol lindo, mas agora já está ameaçando uma chuva aí, mas é importante dizer que as festividades se mantêm e daqui a pouquinho eu passo a programação, viu? O local que vai acontecer tudo isso é coberto, então vai acontecer independente do clima que tiver por aqui no momento, viu? E quem vai conversar com a gente um pouquinho agora sobre esses 138 anos é o prefeito aqui da cidade, o prefeito Elcio, inclusive já que a gente começou falando de tempo, ele me contou que tem uma inovação que inclusive está sendo instalada hoje aqui em cima da Prefeitura, que tem tudo a ver com o clima e o tempo da cidade. Boa tarde, prefeito, bem-vindo ao Balanço Geral, que novidade é essa que Camboriú vai receber a partir de hoje, que está sendo instalada aí? Boa tarde, tudo bom, Caleb, todos os espectadores que ainda não conheçam, que conheçam Camboriú. Camboriú é uma inovação tecnológica, vamos trazer aqui um aparelho que nos dá a direção do vento, o índice em milímetros de chuva em tempo real será instalado aqui, estão instalando hoje em cima da Prefeitura e que vai ter um ícone depois na página oficial da Prefeitura e que o cidadão de Camboriú em tempo real e a previsão dos 14 dias agora passará a ser de Camboriú mesmo. Então vai ser com muito mais segurança, é mais uma aquisição que trará esse retorno para a população tendo a informação do tempo, do clima. Isso é muito legal, né? Então a população pode ter direto de Camboriú como está o tempo e como vai ficar nos próximos 14 dias, isso é uma inovação muito interessante. Mas, prefeito, em 138 anos de história tem muita coisa, muitas conquistas, quais que você considera as mais importantes aí que você pode citar aí para a gente? Eu acho que na nossa gestão, falando da nossa gestão, a gestão econômica foi a mais importante, né? Camboriú de uma letra C no Tesouro Nacional, não tinha capacidade de endividamento, um grave problema na sua folha de pagamento que consumia 62% de toda a receita e nós temos uma das piores receitas por habitante. E tem ano a ano melhorado e hoje iniciamos uma nova era, letra A no Tesouro Nacional, com portal de transparência, com pregão eletrônico, com economicidade, fazendo uma gestão. Aqui vemos a renovação da frota constantemente sendo feita, com novos equipamentos. A mobilidade urbana é o nosso maior desafio, precisamos agora evoluir, como evoluiu rápido a população de Camboriú e o número de habitantes, trazer melhorias na mobilidade urbana, grandes investimentos virão agora nesse ano e nos próximos dois, três anos, especificamente para a mobilidade, que vai ajudar bastante. Mas eu quero dizer assim como um grande ponto positivo, esse povo hospitaleiro que acolhe as pessoas de qualquer local do Brasil ou de fora do Brasil que hoje moram em Camboriú, uma cidade muito acolhedora, uma cidade que cresceu por milhares de mãos, uma cidade que já foi a cidade dos broqueiros, das olarias, do café de sombra, uma cidade linda por natureza, que é muito bom viver em Camboriú. Exatamente. Eu já morei em Camboriú, prefeito, me senti muito acolhida aqui na cidade, realmente. E olha só, a gente mostrou agora há pouco, o nosso cinegrafista mostrou para vocês, essas duas vans da frota. Elas são novinhas, tá? Ela é uma das duas são da educação, uma é para transporte de alunos, podem ver, até com plástico ali, foi realmente adquirida agora há pouco. E a outra que está um pouquinho atrás também, que já foi mostrada para vocês, é para transportar insumos para as escolas, né? A questão de livros, materiais, para auxiliar aí na educação da cidade. Então, um grande investimento, né, prefeito? Agora, a questão da saúde. Camboriú deu aí um importante passo na construção de um hospital regional. Isso é muito importante aqui para a população, não é isso, prefeito? Exatamente, né? Trazer qualidade de vida e investir na atenção primária, secundária e terciária. Na básica, atenção básica, várias unidades de saúde reformadas e também terminamos algumas obras que ainda estavam inacabadas, ampliamos para mais de 85% a capacidade de atendimento da população. No atendimento terciário, vale a pena lembrar a reabertura do Hospital Cirúrgico Camboriú em 2017, sendo totalmente custeado por recursos da população, recurso próprio, que é um hospital de referência para cirurgia letiva aqui dos municípios da região e que ajuda o Ruth Cardoso e o Marieta. E esse hospital regional, muito bem estudado, definido por colegiado, vocacionado para as maiores filas de espera que acontecem na região, vai ser importantíssimo para atendimento da população de todas as cidades, mesmo aquelas que já têm hospital, como Itajaí, Balneário, que tem um hospital maior com UTI, porque serão mais leitos de UTI, mais atenção em alta complexidade, todo o trauma aqui da nossa região vai se dirigir ao hospital regional. Estamos focados acompanhando o governo do estado para que esse hospital realmente vá para a licitação e aconteça o início das obras ainda em 2022. Perfeito, muito legal, né, prefeito? Então, quer deixar um convite aí para todo mundo que tem muitos motivos para comemorar esses 138 anos? Já vou passar a programação completa para vocês, mas deixa aí o convite para o morador de Camboriú ou alguém que prestigia Camboriú vir aqui, curtir esse aniversário que está acontecendo hoje. Primeiramente, parabéns a todos os moradores de Camboriú. Camboriú somos todos nós que vivemos o dia a dia da cidade. Camboriúense, nós consideramos aqui o poder público todo aquele que de alguma forma trabalha, estuda ou reside aqui na cidade de Camboriú, independe de onde veio. Quero desejar saúde, paz, nova celebração da vida, hoje aqui sem máscara, pós-pandemia, dois anos de muita dificuldade. Então, venha prestigiar, celebrar, são 138 anos de história, uma história muito rica, muito linda. Começa o primeiro prefeito ainda na época do Império, aqui tem as primeiras reuniões para o movimento republicano brasileiro em Santa Catarina, a primeira cidade que acontece o movimento da República Federativa do Brasil foi Camboriú, uma história linda, a Festa do Divino é mais antiga do que a própria cidade de 138 anos, aqui a cidade das missões dos Gideões, a cidade do turismo rural, do cicloturismo, uma cidade linda, que vale a pena a você, espectador que ainda não conhece, venha conhecer Camboriú, que você vai ficar encantado com a nossa cidade. Muito obrigada pela participação, prefeito, parabéns aí pelos 138 anos da cidade que o senhor está à frente e agora eu vou passar a programação para vocês, que já começou às 9 horas da manhã, aí com muitas atividades culturais que estão acontecendo ali no ginásio Irineu Bornhausen, como eu falei, ali é fechado, então mesmo que venha chover, não tem problema. E vai seguir aí durante todo o dia, tem exposição de artesanato, tem outras atrações, como o torneio de dominó, vai ter apresentação musical também dos alunos da APAI, da APAI Música. Às 4 horas da tarde vai acontecer o famoso corte do bolo de aniversário, que também é no ginásio. Vou mostrar para vocês aonde que fica o ginásio aí, no final daquela rua, quase em frente à prefeitura, pertinho da Praça das Figueiras, aqui no centro de Camboriú. E às 7 horas da noite vai finalizar a programação então com uma missa e no mesmo horário vai acontecer o casamento comunitário, que também é bem conhecido aqui na cidade. Então fica aí o nosso carinho e a felicidade de comemorar os 138 anos dessa cidade aqui da nossa região de Camboriú. Caleb, volto com você, que é morador de Camboriú, né? Então parabéns para você também. Obrigado, Isabela Dota, verdade, né? Eu sempre falo que o Camboriú nos acolheu há 23 anos, eu e minha família, com muito carinho. E olha, é uma cidade maravilhosa, uma cidade em que as pessoas passam por você na rua, mesmo não lhe conhecendo, ainda falam boa tarde, bom dia. Tradicionalmente pergunto de que família você é, que é algo cultural do próprio município. 138 anos, está aí a Praça das Figueiras, um dos locais mais lindos e queridos do município. É a prefeitura, né? Que tem uma arquitetura única no mundo e também aqui na nossa região. A Prefeitura de Pedras, ao vivo, 138 anos. Vamos então às homenagens. Quem está com a gente no WhatsApp do Balanço Geral? O Fernando, há 10 anos morando em Camboriú e servindo o município na área da Estratégia de Saúde em Família. Parabéns, Camboriú. O Fernando participando com a gente, olha lá, mandou a foto, legal. Valeu, Fernando. E mandou outra foto aí, ó, pessoal que trabalha no município. O Patrick, minha linda Camboriú, lá atrás. Parabéns, Camboriú. Mandou foto, Pico da Pedra. Olha que tem tanta gente que sobe nesse Pico da Pedra, que é lindo demais, gente. Um dos pontos mais altos do estado de Santa Catarina. Vou levar você lá, Antônio Baiano. Vou levar você lá. Vou levar o Elias Gotaschi também, tá certo? Já vou deixar tudo preparado para que a gente possa subir em segurança. Patrick, valeu, um abraço para você. E Ale, parabéns para a minha cidade, Camboriú. Moro aqui há 20 anos e amo. Olha aí, ó, o pessoal participando. Tem mais, tem mais, tem sim. O James, o Marcelo está por aí. Parabéns, Camboriú. Camboriú, cidade que acolheu eu e minha família há mais de 30 anos. Cidade abençoada. Ele que veio lá de Capanema, no oeste do Paraná, onde eu também já morei. Mas eu já morei em tudo que é lugar também. Mas que coisa! Gente do céu! O Dimas, sou morador de Camboriú. E desde que cheguei aqui, vejo a cada dia essa cidade linda crescendo mais e mais. Parabéns, Camboriú. Dimas participando. Valeu, Dimas. E o Adriano, sou morador de Camboriú há 9 anos. Parabéns, Camboriú. Fez o registro? Fez, sim. Ó, torcedor do Camboriú. Vice do Catarinense de 2022. Então, gente, meu convite é para que você, nesse dia, parabenize 138 anos da cidade de Camboriú.